Não se preocupe, ele já ficou chateado comigo diversas vezes. Não é como se eu fizesse de propósito. Eu quero sair dessa cidade tanto quanto ele. Aí, vamos fazer limões dessa limonada. Ele vai ter que reconstruir o planador. A parte mais difícil vai ser a hérice. Por que você não vai para o velho distrito industrial dar uma olhada?